Entre a correria da cozinha e o atendimento aos clientes, Rosenira conversa com a gente. Ela conta que trabalha na rodoviária há mais de 20 anos e que depois da interdição de parte do terminal há quase seis meses, as vendas despencaram quase 80%. Graças ao RodoService, que está nessa luta durante esse tempo inteiro, há dois anos, mais de dois anos, que nós estamos lutando para que haja uma licitação. Então, por muitas vezes foram marcadas, por muitas vezes foi adiada. A solução à vista é o processo de licitação, que tramita desde 2017 e agora está em fase final. A Agência de Mobilidade Urbana aguarda o período de recurso para declarar a vencedora da licitação. A empresa Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico está em primeiro lugar. Três empresas participaram do processo e a segunda colocada tem prazo médio de cinco dias úteis para apresentar recurso. Após as três empresas que participaram no processo licitatório apresentarem essas propostas, nós estamos com uma dessas empresas em primeiro lugar, a empresa Sinarte, e o governo do estado espera o decorrer do prazo recursal previsto em edital e na legislação para declarar oficialmente essa empresa como sendo vencedora. A concessão é de 20 anos e o investimento deve mudar a cara da rodoviária na capital maranhense. O edital prevê que deve ocorrer um investimento mínimo de 4 milhões e meio. Esse investimento, por exemplo, hoje, contemplaria a necessidade de recuperação da cobertura do terminal, que deu causa à interdição de 15 plataformas e que é um pleito tanto da sociedade quanto dos permissionários que trabalham no terminal rodoviário. Com a licitação finalizada, passageiros e comerciantes esperam que os tapumes e o transtorno passem e que as melhorias estruturais comecem a chegar.